Não tem nada mais libertador do que você fazer uma live pra ninguém. Primeiro porque você tem a maior liberdade do mundo pra entregar o seu conteúdo. E conteúdo entregue através de live, gente, é conteúdo rico demais pra que você possa usar no seu perfil do Instagram, pra que você possa, de repente, colocar lá no seu YouTube. Então, assim, nunca faça uma live esperando que vá ter 10, 20, 30, 100 pessoas. Até porque hoje nós temos uma coisa que é muito escassa, que é o nosso valioso tempo. Então, nem todo mundo consegue parar pra assistir uma live. Dependendo do assunto, as pessoas têm mais ou menos interesse. E a minha maior dica é nunca faça uma live esperando que vá ter pessoas. Eu tô preocupada em criar conteúdo que esse conteúdo possa ajudar pessoas e que ele possa também subir pra minha grade de conteúdo. Eu posso subir esse conteúdo inteiro pro meu YouTube. Eu posso picotar esse conteúdo em vários pedacinhos e colocar aqui no meu perfil do Instagram. Então, live nunca é sinônimo de pessoas ao vivo.